Fluminense sai na frente do Vasco aqui em São Januário, mas recua demais e acaba levando empate no final do jogo. Tricolor deixa o G6. Nas laranjeiras mais cedo, Fluminense recebeu o Corinthians e também empatou por 1x1. Com o resultado, o Tricolor garantiu a ponta da tabela no seu grupo. E hoje tem dia de final. A molecada do Sub-17 recebe o Atlético Paranaense pela primeira partida da decisão do Brasileirão da categoria. Isso e muito mais você confere agora no Fluente em Flu. Saudações, Tricolores, galera. Pois é, estamos iniciando mais um Fluente em Flu, diretamente aqui de São Januário, onde instantes atrás Fluminense e Vasco empataram por 1x1 em partida válida pela 25ª partida do Campeonato Brasileiro. Flu começou melhor, saiu na frente, Julião cruzou a bola, Egídio de primeira colocou no centro da área e no rebote, o Elton Silva teve a calma para deslocar o goleiro vascaíno. Na sequência, Michel Araújo até recebeu um bom passe, avançou, mas bateu em cima de Fernando Miguel. E no escanteio, ele conseguiu resvalar a bola, mas ninguém aproveitou. E o futebol do Fluminense parece ter acabado por aí. No segundo tempo, só deu a equipe vascaína. Tanto o Martelou, que no finalzinho, Guilherme Cano aproveitou uma bobeira da zaga e deu números finais ao jogo. Fluminense 1, Vasco da Gama também 1. Com resultado, o Flu chega aos 40 pontos, dorme fora do G6 e perde a chance de ouro de entrar no G4. Quem falou com a imprensa, através da assessoria do clube, foi o treinador Marcão. E a gente vai ver o que o comandante disse de mais importante. Buscar esse equilíbrio, né? O primeiro e segundo tempo. A gente quer a nossa equipe jogando da maneira que jogou o primeiro tempo, agressiva, com posse de bola, com infiltrações, marcações altas. Realmente, a gente não fez isso no segundo tempo. Geralmente, a gente até atentou que o Vasco poderia voltar de uma forma diferente, num formato diferente. E não conseguimos fazer o encaixe e ficamos presos na marcação lá atrás. Mas é aprendizado. A gente, no meio do caminho, a gente acertar isso para tornar a nossa equipe mais parecida com o que a gente fez no primeiro tempo. Agora o Fluminense encara o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, lá em Goiás. O Fluminense não vai poder contar com o Elton Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e nem com o Iago, que também recebeu o terceiro cartão amarelo. Aliás, o Iago surpreendeu muita gente em retornar para os campos hoje. Ele que recebeu uma pancada muito forte no jogo contra o Inter, havia até um temor por uma cirurgia. Ele contrariou todos os prognósticos, surpreendeu a todos e já voltou a campo. Isso é uma boa notícia, muito boa para a torcida do Fluminense. Mas, infelizmente, diante do Atlético Goianiense, o técnico do Parcão não vai poder contar com o Iago, nem com o Elton Silva. O Fluminense volta a treinar amanhã, no centro de treinamento, Carlos Castilho. E nas laranjeiras, o Fluminense recebeu o Corinthians e também empatou por um a um. O gol do Tricolor foi marcado por Frazan. Recebeu, depois de uma cobrança de falta pela direita, ele aproveitou a bobeira da zaga e conseguiu empatar a partida. Com isso, o Fluminense se manteve na liderança com seis pontos e agora vai visitar o Juventude, lá em Caxias do Sul, que é o vice-líder para manter a liderança, a ponta do seu grupo na tabela, que lhe garante a passagem para a próxima fase. Nessa fase do Brasileirão de aspirantes, os dois menores de cada grupo fazem as semifinais e depois decidem quem será o campeão. E pelo Sub-17, a molecada Tricolor recebe o Atlético Paranense para fazer a primeira partida da finalíssima do Brasileirão da categoria. O Fluminense vai com força total, não tem suspensos para esse jogo. E esse jogo, que seria no Maracanã, foi transferido para o estádio Luso-Brasileiro, lá na portuguesa da ilha, na ilha do Governador. E é claro, a equipe do Saudações estará presente para trazer para vocês todos os detalhes e todas as emoções de pertinho da molecada de Xerém. Lembrando que o Fla-Flu, do Sub-20, que estava marcado para amanhã, foi transferido para a próxima quarta-feira. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse Fluentim Flu. E se inscrevam no nosso canal, deixem seu ok aqui, estão até apagando as luzes. Timing perfeito. Saudações, tricolores.com Aqui a notícia é tricolor. E a gente sempre vem buscar. Sobretudo quando dá, né? Quando não dá, a gente faz de casa mesmo. Tchau, tchau.